Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu acho que vai estar muito barulho, porque está chovendo, estamos dentro do carro E estamos indo pra onde, gente? Pra São Paulo Como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai fazer um bate e volta, correndo Porque como eu falei pra vocês, acho que no bloco de segunda-feira eu vou viajar pra... Não posso falar ainda o lugar, quase que eu falo, quase Mas pro lugar que eu vou... Você explicou com as migas por que eu não posso falar, né? É porque é trabalho É, não, é porque o pessoal pediu pra não falar Sim, mas é trabalho, é da moça que falou que não pode falar por enquanto, entendeu? Só quando eu chegar lá no local Não dá pra ver a patrona É, aí ela fala, Bruno, você não pode mais porque você falou lá no vídeo onde a gente vai Imagina, esse recorte, gente Mas vocês vão saber logo semana que vem, tá? Já logo segunda-feira vocês vão saber já onde eu vou estar Até lá no meu stories, segue no meu stories que domingo mesmo eu vou A gente já vai falar pra vocês de onde a gente vai Segue lá no Instagram, mas comenta aí Porque eu quero saber se vocês têm uma ideia de onde é É, comenta aí, gente Aí a gente tá indo lá pra São Paulo comprar uma GoPro Porque pro lugar que eu vou, esse é outro spoiler já Se eu levar minha câmera pros negócios que a gente vai fazer Vai acabar dando e fica na minha câmera Então a gente ia comprar a câmera pela internet Só que ele tá saindo R$1.500 R$1.600 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 Até aí tudo bem, né? Cara, é caro, mas é investimento pro trabalho, enfim Aí o Vinícius ligou lá em São Paulo Nas lojas lá do... como chama? Santa Efigênia Santa Efigênia Perguntando quanto tá custando lá, né? A GoPro Hero 5 E eles falaram que tá saindo R$1.100, R$1.000 Não, não, não R$1.100, R$1.200 R$1.100, R$1.200 Mas nós choramos, entendeu? Aí eles saem por R$1.000 Pô, nós tá falando de R$400, é muito dinheiro Aí eu falei, amor, mas você é doido Nós vai pegar o carro, gasolina, pedágio Ele falou, mesmo assim, somando tudo Só compensa a gente lá Mas fatura R$300, então Pô, pra ganhar R$300, meu Lá por Deus Pensa Então a gente tá indo lá rapidão Agora é 10h30 E chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês Tá chovendo, como eu disse pra vocês Vamos torcer pra que não tenha muito trânsito Diz o Waze que a gente vai chegar lá em 1h40 Agora vai chegar lá meia-dia e 37 Diz o Waze, né? Então aí, gente, chegando lá eu mostro mais pra vocês Pensa, gente Pra você ter ideia, ó O Vinícius até desligou o carro Aconteceu uns três acidentes Três acidentes É porque o que acontece? Tem uns cara Ai, como me estressa Mano, na chuva Ele chega, tipo, encostando, assim, nos outros carros Pra poder dar espaço, sabe? Esses acidentes, ó Pelo menos dois ali atrás Foi por causa disso Porque arregaçou a traseira do cara E a frente do outro Mano, na chuva Você que dirige, tipo, 10 por hora E o povo chega acelerando todo mundo Aí vamos ver Já é 11h50 já Vamos ver se a gente consegue chegar Antes das três em casa Ah, não dá pra ver, gente Mas o policial parou tudo ali, ó Não tá passando nenhum carro Foi um caminhão que virou Esse é o segundo acidente, né? O segundo... não, o terceiro, eu acho Terceiro acidente, gente Pelo amor de Jesus É o caminhão que fica na pista É da CR, não sei o que lá Olha lá Ah, ele deve estar ajudando É Ele já vai vir Ele virou É uma caçamba, não Uhul, livre estamos Olha a pista só pra nós, ó Liberou agora É... eu não consegui filmar pra vocês Mas eu acho que, tipo, o caminhão foi frear Pra não bater em algum carro E a caçamba foi com tudo, assim, ó E bateu no... nessa parte, assim, da frente Que eu não sei o nome E tava tudo amassado Ai, que felicidade A gente vem direto pra São Paulo Mas a gente nunca parou aqui Cara, era o nosso sonho, né, amor? Nosso sonho Nosso sonho Ai, que delícia Eu vou tomar o quê? Suco de milho E pamonha doce com queijo Nossa, é a melhor da vida Amo Pois é, a pessoa tava toda feliz Falando que ia comer pamonha, né? E aí a pessoa pega a comida É que, gente, é meio-dia Eu tô morrendo de fome Aí pensa, um prato que ficou caro Ela ficou 21 reais Pensa E um suco aqui de milho Maravilhoso Mas o Vinícius acabou de me falar Que eu não tinha pamonha com queijo Ah, então eu não quero mais Pra mim tem que ter queijo Gostou do suco? É igualzinho curau É igualzinho curau Só que mais mole, né? Nossa, amei Já chegamos aqui Já comprei minha câmera Ela mostrou que a negociação tava tensa Tava tensa a negociação, viu? Que não conseguiu 500 reais Não, 100 reais de desconto Não conseguiu Aqui, ó Aqui é a Santa Efigênia Tudo que é eletrônico em São Paulo Barato, hein? Tudo, 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 tudo Muito barato, gente Depois eu mostro pra vocês o kit Mais barato que é só o Paraguai É Estamos indo embora agora Agora são 3 horas Diz o Waze que a gente vai chegar lá em casa 4 horas Queria chegar 3 horas, né? Que eu falei Enfim, gente Chegando em casa eu mostro pra vocês Eu ia já testar a GoPro pra vocês Ver a qualidade Mas tá sem bateria I was worried you broke my reputation But I figured it's not on me Yeah, yeah, yeah The way you're making me show Your hands on my silver I keep pulling the trigger All right This very finger for people like them Oh, no, no Well, darling, oh, my, my I'm feeling so fly up in the zone I'm like a golden crown Rolling high up in the sky Nossa, olha essas espinhas Que misericórdia, gente Colocar o cabelo aqui assim, ó Enfim, cheguei aqui na minha mãe Já não vai sentar ali pra conversar Ela tá terminando de gastar pano aqui Que segunda-feira é o dia da faxina dela, né? Como ela faz festa de final de semana Então aí, tinha feito duas de final de semana Então aí tem um monte de coisa Ela aproveita, então No lugar de ela fazer faxina na sexta É na segunda A pessoa aqui jogando Free Fire Pessoal fazendo trabalho E jogando Free Fire Vocês também jogam, gente? Só que ela choca Ela joga online com os amigos dela Trabalho do que é esse aí? Arts? Matemática Matemática? Oxi, tudo bom É uma forma de não sair dos contos Ela só tá pintando no caso mesmo Só tô pintando Porque não foi o que eu fiz, não Não foi você que fez, não? Quem fez? Maria Clara Maria Clara Aí a pessoa joga e pinta É, na sala desespera a gente pinta Depois, né? E joga, pinta Não tem como O povo falou Nossa, mas por que a Polisandra está magra? Gente, ela come, tá? Começou a bater chocolate sozinha aqui agora, tá? Sozinha, só pra avisar Ela tá apaixonada Aí quando você tá apaixonada Aí você emagrece Quando você está amando Você engorda Que é o meu caso, entendeu? Estou amando Ela não quer nem falar Nem fala Pronto, vou sentar aqui, ó Pra lá conversar com a Dona Cráudia Vixe, Dona Cráudia Parece uma jeca, Tatu Mãe, é segunda-feira E eu? Quando eu faço faxina Eu filmo de pijama mesmo Mãe, que não é realidade É realidade, mãe O povo gosta disso, né, gente? É faxina, né? Mãe, terminou de empagada agora, ó Seis Quase seis horas da tarde, ó Pensa E amanhã não para um minuto Já vai cozinhar já Ah, misericórdia Você compra marmita, mãe É a vida, né, mãe? Quando eu faço faxina Eu não faço comida, não Porque não tem marmita em janta, não, hein? Ai, que mulher, gente Vai, mãe Fala aí do vídeo Do Eu Nunca Todo mundo Eu queria ver a cara da sua mãe Assistindo esse vídeo Mas, gente Eu não gostei nem um pouco, né? Não gostei nem um pouco Mas fala aí Você sabia de tudo, né? Ela sabe Ela sabia de tudo desse vídeo, gente Não é surpresa pra minha mãe Eu conto tudo pra minha mãe Minha mãe é minha melhor amiga Se eu não conto nada pra minha mãe Eu vou contar pras outras amigas, entendeu? Na verdade, mãe Abertamente Abertamente Eu ia, mas sempre foi best friend Entendeu? É isso Eu queria ver a cara dela Na hora que eu estivesse nesse vídeo Ela, meu Deus do céu, sabia? Não, eu passei na metade Nem vi tudo Ai, gente Então é isso Tô esperando o senhor Vinícius Sabe o que eu queria fazer hoje? Bolo de banana Mas eu não quero colocar açúcar Eu lembro quando eu fiz um bolo de banana aqui no canal Vocês me falaram pra não colocar açúcar Colocar uva pastas Mas eu não comprei uva pastas Vou ver se eu passo no mercado e vou fazer Se eu fizer, aí eu filmo pra vocês Mas eu tenho receita aqui no canal, tá? É tá aqui, ó É um bolo fit A gente vem aqui na mãe Pra dar uma passadinha O que a gente aproveita Pra filar boia A cara dessa criatura, ó Ó O amigo do Vinícius Ficou bravo com nós Que a gente não agradeceu ele no vídeo Porque foi ele que cortou o cabelo do Vinícius, gente Ó Herculano Vira aí Arrasou, Hercules Vira de lado Várias migas percebeu, viu? No vídeo É, já tem cliente já É que o meu sogro ele corta o cabelo do Vinícius Mas de senhor, entendeu? Daí ele cortou, tipo, ó O pezinho Ficou uma da hora Arrasou Bom, gente Hoje já é o dia seguinte Cheguei ontem Morte de canseira da minha mãe Só tomei banho E capotei É Já carreguei a GoPro Vou deixar um takezinho aí pra vocês Filmando com a GoPro Pra vocês verem como que fica Obviamente que a qualidade Perto dessa que eu gravo É inferior E o valor que a gente pagou Nesse kit Que veio a GoPro É Esse cabo aqui Deixa eu deixar esticar pra vocês É o pau de selfie Pera aí Ó Ele estica assim Dá pra você diminuir também Aí vem um negócio pra você Essa capinha aqui Pra proteger Que se cair no chão Não quebra Porque aqui é a câmera, né? Essa parte aqui Essa e essa Essa aqui é uma capinha Mas se cair no chão Por exemplo A câmera Ou a telinha Pode correr o risco De quebrar Aí tem esse daqui Ó Que você coloca na testa Se amarra na cabeça Pra câmera ficar tipo No meio Entendeu? É isso Você quer umas outras coisinhas Assim E o valor total Ficou de R$1.590 A vista, tá? Se for pagar Em duas vezes Enfim Fica uns dois R$1.000 e pouco Aí como a gente já tinha Separado esse dinheiro Pra isso Faz tempo que tô querendo comprar Aí você fala Bruna Você foi pra São Paulo E se diz Por que você não comprou? Pois é, gente Eu tava falando isso pro Vinícius Moro, eu tava aqui Do lado da Santa Ifigênia Por que que a gente não comprou? Que a gente aí ia ver na internet Aí tava nessa decisão Moro, compra ou não compra? É pro canal É investimento pro canal E como vou tá lá Tipo Muito empolgada Eu vou querer filmar Todos os passos pra vocês Aí eu ia deixar de filmar As partes mais legais Digamos, né Da viagem Por conta da minha câmera A gente vai tá em lugar assim Que não vai dar pra poder ir Pra minha câmera Senão vai danificar Queimar, enfim Então Ela é prova d'água, tá? Não precisa de capinha E é a Hero 5 Tinha a 6 também A qualidade é a mesma coisa Ele queria vender a 4 pra gente Ele tava mostrando lá a qualidade Mas isso a gente foi na intenção De comprar a 5 E a diferença da 5 pra 6 É na questão de editar vídeos Ele me explicou lá Que é mais tipo Pra vídeo de cinema Mas a qualidade é a mesma coisa Aí a diferença Eu acho que era de 400 reais 500 reais Ele falou Não, vou pegar a 5 então E agora vou mostrar pra vocês Como que fica a imagem Da câmera Bom, gente Assim é a qualidade da câmera Liguei aqui A luz Da penteadeira Pra ficar mais claro Pra vocês Mas a qualidade dela É assim O áudio dela É assim Eu achei bom o áudio Por ser um negócio Pequenininho Assim Então é isso Ai, tô muito feliz Com essa aquisição E ela é levinha Ai, eu amei Então aguardem os vlogs Do lado da viagem Que vai estar, ó Incrível, incrível Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog Não esqueça de clicar em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau